Você já se perguntou como é que algumas pessoas conseguem ter uma disciplina inabalável? Elas decidem emagrecer e emagrecem. Elas decidem estudar e estudam. Elas decidem aprender a tocar violão e aprendem. Elas decidem montar um negócio e montam. Enquanto elas têm disciplina para isso, outras pessoas sentem preguiça até de assistir a um vídeo que fale sobre como ter mais disciplina. Aliás, você está de parabéns por ter clicado nesse vídeo aqui. Se você quiser fazer algo ou alcançar qualquer coisa na sua vida, você precisa de disciplina. Basta pensar que tudo que nós temos hoje em termos de inovação em qualquer área, nós temos graças a indivíduos que enfrentaram a procrastinação e tiveram foco para ir até o fim. Quando Albert Einstein, Nikola Tesla ou Thomas Edison estavam se debruçando sobre seus projetos, eles possivelmente não se sentiam motivados todos os dias, mas seguiam em frente por terem um forte direcionamento para encontrar soluções para os problemas que eles queriam resolver. Não há vontade que não possa se tornar realidade se nós não tivermos disciplina, que é simplesmente ir lá e fazer o que deve ser feito, mesmo sem vontade. Aquele que não fizer contato com a dor da disciplina, cedo ou tarde terá contato com a dor do arrependimento. Eu sou Cíntia Brunelli e no vídeo de hoje eu trago 7 técnicas simples para ter mais disciplina. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos para melhorar a sua vida. A primeira técnica que você deve utilizar para ser mais disciplinado é aprender a focar em suas prioridades. Faça listas de tudo o que você precisa fazer e eleja o que é prioritário. Dito em outras palavras, faça o importante primeiro, selecione as prioridades e dedique a sua atenção e energia na realização dessas tarefas até que termine. No livro A Única Coisa é citada várias vezes uma frase que resume o que você deve fazer, que é a seguinte. Qual é a única coisa que você pode fazer de modo a tornar o restante mais fácil ou até mesmo desnecessário? Aqui é possível também se lembrar do princípio de Pareto, que diz que 80% dos seus resultados vêm de 20% das suas ações. Passe a observar quais são as ações que trazem melhores resultados e foque nelas. Após selecionar as prioridades, nós vamos à técnica número 2, que é ter metas claras e possíveis. Você vai pegar a sua prioridade e vai criar metas, que são objetivos crescentes para você atingir. Vamos supor que você quer passar em uma prova. Você vai pegar uma estimativa da pontuação que você precisa atingir. Você vai pegar também o tempo que você pretende alcançar isso, lembrando que devem ser metas possíveis. E aí você vai dividir em objetivos. Por exemplo, você pode ter metas semanais para o número de questões resolvidas. E dessas questões você deve ter uma nota mínima, que vai ser uma nota maior a cada semana. Assim você consegue mensurar que o seu progresso está acontecendo. Cuidado para não ter expectativas altas demais. Não queira sair do 8 direto para o 80. Tudo que é excessivo tende ao fracasso. Tenha metas possíveis. Você já deve ter visto muita gente começar um projeto e desistir no meio do caminho. São pessoas que têm iniciativa, mas não têm acabativa. Para ter essa acabativa, você precisa ter clareza das suas metas. Saber qual é o próximo passo, através de um planejamento muito bem feito. Tudo isso nos leva à técnica número 3, que é fazer uma tarefa por vez. Não seja multitarefas. Ser produtivo não tem nada a ver com estar ocupado o tempo todo. Muito pelo contrário, ser produtivo é ter a disciplina de prestar toda a sua atenção na única tarefa que está sendo feita. Afinal, você é uma pessoa só. Não queira fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ao realizar uma tarefa por vez, você vai se tornar mais produtivo e você vai conseguir perceber a sua própria evolução. Geralmente, quando não se tem foco é porque existem muitas coisas que disputam a sua atenção. Um exemplo disso é você tentar estudar quando tem ao seu redor pessoas conversando, TV ligada e o celular chegando notificação a cada minuto. Em algum momento, você vai deixar de prestar atenção no estudo e você vai focar mais nas distrações. O que nos leva aqui à técnica número 4, que é eliminar ou ao menos diminuir as distrações. Você deve criar uma barreira de proteção, criando ou procurando um ambiente favorável para a sua concentração. Desligue a TV e deixe o celular no silencioso ou com as notificações desabilitadas. Vamos supor que você quer estudar para uma prova, mas a sua casa é muito barulhenta. Bom, então pense na possibilidade de estudar em outro local, como em uma biblioteca. Torne fácil aquilo que é o certo e torne difícil aquilo que é errado. Você deve deixar as coisas que você quer favoráveis, prazerosas. Torne o certo algo fácil, deixe o ambiente favorável, organizado, limpo e com tudo o que você precisa. E torne difícil tudo aquilo que você sabe que é errado. É importante quebrar hábitos ruins. Seja um caçador das suas fraquezas. Tudo isso se torna mais fácil quando você sabe exatamente o motivo pelo qual você está querendo atingir o seu objetivo. O que nos leva aqui à técnica número 5? Saiba claramente quais são as consequências. Entenda que o nosso cérebro trabalha em dois caminhos. Um deles é a busca do prazer. E o outro é tentar evitar a dor. Vamos a um exemplo. Você está iniciando uma nova dieta e de repente você ganha uma caixa de chocolates. Aqui o seu cérebro começa uma batalha. Ou você busca o prazer comendo chocolates, ou você evita a dor de ver as suas roupas apertadas porque você engordou. Ou aqui no caso do estudante. Imagine que ele precisa estudar para uma prova, mas ele está louco de vontade de assistir uma série no Netflix. Ele precisa escolher entre buscar o prazer da Netflix ou evitar a dor da reprovação no exame. Por isso é importante que as consequências estejam claras para você e que você saiba a importância e o significado daquilo na sua vida. Isso vai te ajudar a ser mais firme nas suas decisões e dizer não quando for preciso. Nietzsche tem uma frase que é mais ou menos assim. Quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Qual é o seu porquê? Disciplina é trocar um prazer imediato por um prazer futuro. É abrir mão hoje de assistir Netflix e de ficar o dia inteiro no WhatsApp ou no Instagram porque você sabe que você precisa estudar e que depois da sua prova você vai estar em uma situação muito melhor. Ou é deixar de comer um doce para sentir a satisfação de estar em um corpo em forma. Ou é não gastar dinheiro com bobagem porque você quer guardar dinheiro para pagar um carro, uma viagem, um apartamento ou outra coisa que faça sentido para você. Ou mesmo porque você quer investir. É você abrir mão de ter uma descarga de dopamina do prazer imediato em prol de um prazer futuro. E cada vez que esse futuro se tornar mais próximo, sinta-se orgulhoso de si. O que nos leva à técnica número seis. Comemore as suas conquistas. Na medida em que você tem clareza sobre a importância das suas metas, lembre-se de comemorar as suas vitórias. Não é todo mundo que tem a força de vontade de ir de meta em meta. Celebre. Isso vai aumentar a sua confiança e vai fortalecer ainda mais a sua disciplina. Um jeito simples de comemorar as suas conquistas é sempre que você vencer uma batalha, como a batalha de não assistir Netflix e não ficar no WhatsApp ou no Instagram quando você precisa estudar, você pensar na frase Hoje eu estou de parabéns. Parabenize-se quando você resistir a alguma tentação. Isso vai te ajudar a manter o foco naquilo pelo qual você está batalhando. E se algum dia você ceder à tentação, perdoe-se. Quando você não puder cumprir a sua palavra, perdoe-se mesmo. Nesse momento nós vamos para a técnica número sete, que é lembrar-se de que você não é uma máquina. Você é um ser humano, sujeito a falhas e erros. Você é imperfeito, assim como todos nós. Aqui eu vou trazer uma filosofia que eu gosto muito, que é a dos alcoólicos anônimos. Lá os membros seguem a ideia de viver um dia de cada vez, que é também chamada de plano das 24 horas. Em vez de fazer uma promessa grandiosa de que nunca mais irão beber, eles buscam focar nas próximas 24 horas. Eles fazem todo o empenho para se manterem sóbrios por apenas 24 horas. E caso aconteça uma recaída, eles dizem que ninguém está livre de um tropeço e que o que importa é novamente focar nas próximas 24 horas. É esquecer o que não deu certo ontem, porque hoje é um novo dia. Se algum dia você não conseguir manter a sua disciplina, perdoe-se, você não é uma máquina. Você é imperfeito, assim como todos nós. Seja qual for a meta que você pretende atingir, você pode adotar essa filosofia dos alcoólicos anônimos. Busque realizar um objetivo pelas próximas 24 horas. E se hoje você não conseguir, tudo bem. Amanhã você vai ter novas 24 horas. Com paciência e persistência, você vai estar fazendo o melhor que você pode com as condições que você tem. Dia após dia, você vai fortalecendo o músculo da disciplina. E você vai entendendo que a disciplina não aprisiona. Pelo contrário, ela liberta. Ela te liberta da miséria, da ignorância, de destruir a sua própria saúde e de se sentir escravo de ímpetos que depois te fazem mal. Disciplina é liberdade. Já dizia o Renato Russo. E nas palavras de Abraham Lincoln, o autorrespeito é a raiz da disciplina. A noção de dignidade cresce com a habilidade de dizer não a si mesmo. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase. Pelas próximas 24 horas, eu vou ter disciplina. Para. E coloque aquilo que você se compromete a fazer ao longo dessas 24 horas que estão vindo. Qual é o passo que você vai dar? Qual é o objetivo que você vai cumprir? Lembre que a meta deve ser possível. Te convido novamente a se inscrever no canal e também para assistir a mais vídeos que estão aqui. Tenho dezenas de vídeos com dicas sobre produtividade, motivação, disciplina, foco e muitos outros assuntos que podem fazer a diferença para você ter uma evolução muito mais rápida. Seja qual for a sua meta. Quero também aproveitar para agradecer muito aos alunos do treinamento Mestres do Universo. Vocês sempre comentam nos vídeos que estão gostando do treinamento. Isso me deixa muito feliz e agradecida. Obrigada por confiar em mim. Meu objetivo é ajudar vocês a melhorarem as suas vidas e saber que eu estou conseguindo fazer isso é algo que aquece o meu coração. Obrigada por me deixarem fazer parte dessa mudança incrível. Vocês são demais. E não deixe de assistir a mais vídeos aqui do canal. Tem muita coisa legal que pode ajudar você. Vou deixar o link com uma lista de vídeos grátis aqui do canal para você assistir e aprender mais sobre como você pode usar o poder da sua mente. Até!